Música No quadro Seminovos, hoje trazemos um SUV com uma proposta aventureira, com muita elegância à la francesa. Hoje, Citroën Aircross Chine 2017, top de linha, nos mínimos detalhes. Iniciando aqui pela frente do Aircross, já percebemos vários elementos que se destacam. Ao começar pelo conjunto óptico, que ele é em dupla parábola, com canhão principal com projeção de longo alcance e com lâmpada halógena. Fica bem discreto e oculto a luz de posição, e a indicação de seta, ela ficou oculta e integrada aqui dentro da grade. Mais abaixo, nós temos a luz de circulação diurna em LED com pingos individuais. Aqui abaixo, farol auxiliar com lâmpada halógena. Reparem que o Aircross tem todo esse apelo aventureiro, com bastante apliques. E a sua grade já acompanha a linha mundial da marca. E o seu capô, ele é bem alto e bem curto, retraído. O deixando bem robusto. Na lateral, nós temos 4,27m de comprimento, com 2,54m de entre-eixos. Com vão livre do solo, de 12,9cm. As suas rodas são aro 16, montadas com pneu Pirelha TR Scorpion, medidas 205-60. É bem voltado para o conforto. As rodas são quatro furos, possui freio a disco ventilado na dianteira e tambor atrás. Ela tem freio ABS com EBD. Reparem os apliques que recebem a caixa de roda, que se estende a caixa de ar, vindo a dar a proteção. Nessa versão, recebe seu grafismo Aircross. As maçanetas e retrovisores, acabamento em cisa metálico. A coluna B e C, acabamento em preto fosco. O que se destaca realmente é o rack de teto, que é do tipo flutuante, que se estende ao parabrisa, formando uma coluna A. Realmente é deixando bem elegante. Vindo aqui para a traseira, nós temos vários elementos que se destacam, ao começar pelo estepe, que fica para o lado de fora, dando essa tocada aventureira. Nós temos a presença do limpador traseiro, com desembassador, a terceira luz e a antena de teto. Nessa versão, nós temos a lente translúcido da lanterna, escurecido. Nós temos a presença do sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. A abertura do porta-malas é em dois segmentos. Então, com a chave à distância, você dá um toque segura, ele destrava aqui o estepe. Aí você levanta essa alavanca e escamoteia ele o máximo que tu pode. Ok. Aí tu vem e abre a tampa. E o espaço do porta-malas é de 403 litros. Muito bem acabado, todo forrado no carpê. Inclusive, é bem profundo. Nós temos aqui a presença da luz de cortesia, ganchos para fixação dessa cola. O tanque tem 55 litros. Para fechar, é em dois segmentos. Então, tu baixa a tampa, certo? Aí vem com o estepe, levanta a alavanca, vem e trava ele. Agora, vamos lá para dentro para ver o espaço interno. Essa é a chave da Aircross, é do tipo canivete e bem pequena, né? Então, para dar partida é simples. Chave no alojamento, pé no freio, Aircross em funcionamento. O seu quadro de instrumentos é repleto de informações que já vamos detalhar. Então, aqui do lado esquerdo, RPM analógico. Ao centro, a velocidade também analógica. E aqui ao lado direito, o computador de bordo com boas informações. Que para navegar lá, a gente vai usando essa chave de seta aqui, o botão, ok? Então, dando um toque, ele me dá ali, ó. Ele me dá autonomia de 110 quilômetros. Mais um toque, ele me dá a média, né? De rodagem, quilômetros por hora. Mais um toque, me dá a parcial, certo? E também as informações são acessadas pela mídia que nós vamos mostrar na sequência. Aqui ao lado esquerdo, nós temos a chave de seta com acendimento automático do farol, certo? Ao lado direito, a chave aqui do limpador de para-brisa com variável intermitente. O seu volante é de raio mediano, com costura grossa aparente, de fake, simulando aqui um couro. Nós temos o ressalto do polegar para uma boa empunhadura. A base é levemente achatada, com acabamento em aço inox. Nós temos aqui os pedal shifts para uma troca de marcha mais esportiva. A baixa aqui do lado esquerdo, toda a parte de controle de velocidade automática de cruzeiro. E aqui do outro lado, o controle da mídia. Essa direção tem assistência elétrica. Com apenas um dedo, você faz manobras aqui com o Aircross. E ela tem também regulagem, tanto de altura, como de profundidade. Se adaptando a qualquer tamanho de pessoa. Nas portas, os quatro vidros são elétricos, apenas automático de subida, o do motorista. Todos eles são automático de descida. Aqui nós temos regulagem do retrovisor, travamento dos vidros para crianças, né? Aqui a abertura da porta em metal, metal mesmo. O banco do motorista, nós temos aqui regulagem manual de altura, certo? E aqui o encosto, ok? O acabamento da porta é todinho em plástico rígido. Aqui também é diferente texturas, mas bem encaixado. O seu painel, ele é todinho em plástico rígido. De bons encaixes, assim, boa aparência, pode-se dizer. Aqui nós temos o acabamento em prata metálico, né? Escurecido, né? Um cinza metálico. Aqui as saídas de ar no formato circular, né? Bem bacana, né? Olha que prático que é para você usar, correto? Aqui a sua multimídia, uma tela de 7 polegadas. Inclusive, ela foge do sexo comum das multimídias. Ela é bem, assim, minimalista, mas tem boas informações. Então, entrando no menu, como eu disse, o computador de bordo, ele também mostra aqui no carro. Então, nós temos aqui, ó, autonomia, o trip de viagem A, trip B, né? Então, nós temos aqui na tela, de uma forma mais nítida, assim. Nós temos a opção, inclusive, de gravação de acidente. É onde a câmera fica gravando momentos lá de trás, que ele tem um HD interno aqui. Bem bacana também, ok? Ó, nós temos toda a parte de rádio, ajustes, ajustes do carro, configuração de tela. É, parte de linguagem, certo? Tem vários idiomas, inclusive português. Ó, ali dá a bandeirinha, né? Do país, bem bacana. Ó, é, calendário, certo? Ó, calendário. Calculadora também, até dá para fazer um cálculo aqui, de repente, da média de consumo, se você quiser. Olha só, é, inclusive, também, ela tem pareamento com celulares, né? Android Auto e Apple CarPlay e também, é, tem espelhamento. Então, nós não temos, é, o GPS nativo, mas daí repica aqui o teu, é, GPS do celular na mídia. O seu ar-condicionado é do tipo digital, de uma zona, bem intuitivo, fácil de mexer. Ó, que bacana, nossa! E o fluxo de ar é, é forte, hein? É bem forte mesmo. Então, aqui você diminui, ok? Diminuindo aqui. Então, tem a função low, né? Então, aqui você aumenta a temperatura, tá? Então, é de uma zona que gela muito bem e fácil de mexer. Então, aqui as opções de ligar o ar, desembaçar. Então, fica tudo por aqui. Abaixo, nós temos um pequeno nicho, aqui, para guardar, de repente, uma caneta, né? Aqui, nós temos travamento das portas, chave de seta, alarme do sensor volumétrico. Mais abaixo, um outro nicho. Aqui, nós temos uma tomada auxiliar e uma auxiliar de mídia, né? Dá uma P2 e aqui uma tomada USB. O seu câmbio é um câmbio automático, de quatro velocidades, que vamos testar em rodagem, certo? O câmbio é do tipo tradicional, por alavanca. Os seus bancos, é bem bacana, tem um grafismo, ele é todinho, cheio de relevo. Passa boa esportividade, assim, no visual. E aqui, ao lado, ele tem um corvinho, né? Um acabamento para não desgastar. Então, o tecido é só o meio. Põe de cabeça, também, é em material sintético. Aqui, as colunas, né? São todas claras. E o forro de teto é claro. A parasol, nós temos espelho oculto. Quando aberto, né? Não temos iluminação. O paflon central, do tipo clarinho, com lâmpada halógena. Para o motorista, para o sol também, com espelho oculto. O seu retrovisor central é do tipo tradicional. Agora, vamos lá para trás, para ver o espaço interno. Bem, aqui atrás, nós temos um excelente espaço interno. O banco na frente está regulado para a minha altura, de 1,70. E eu tenho aqui, mais de um palmo do banco da frente. Realmente, um bom espaço. A altura do teto, também, é muito boa. Eu tenho um palmo, bem aberto, aqui, da minha cabeça para o teto. Realmente, um adulto, aqui, do 1,90, vai tranquilamente. O túnel central, ele é do tipo, totalmente ausente. Então, ele é plano, como todo carro deveria ser. Realmente, passa bastante amplitude e espaço. Então, quem vai ao meio, vai confortável, tal qual quem vai nas laterais. Nós temos cinto de três pontos para todos. Apoio de cabeça para todos. Itens de conveniência, nós temos. Nas portas, nós temos porta-objetos. Nos dois bancos, porta-revistas. Aqui, ao centro, nós temos mais um nicho para acomodar algum volume. A bordo do Citroën Aircross, versão Shine, ano 2017. Topo de linha. Então, esse carro aqui, ele faz parte do quadro seminovos. Que é para aquela pessoa que prefere comprar um carro já em rodagem, com uma certa desvalorização. E aqui no canal, nós deixamos bem claro o índice de desvalorização de cada modelo. Então, o Aircross Shine, topo de linha, na ocasião de zero quilômetro, lá atrás, em 2017, o seu preço comercial nas funcionárias Citroën era por volta de R$ 76 mil. E esse exemplar, já em rodagem, com dois anos de uso, né, semi-novo, o seu preço comercial aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, é de R$ 63 mil e 900. Então, nós tivemos um acumulado de desvalorização na casa de 16%, que fica ali, em média, 8% ao ano, né? Que esse carro aqui tem dois anos de uso. Até me surpreendeu esse índice, né, de desvalorização ser pequeno. Que a gente tem, de repente, aquele preconceito de que carros da Citroën desvalorizam mais. Mas essa versão, esse modelo, né, Aircross aventureiro, ele tende a desvalorizar menos. Então, ele fica realmente nisso. Nessa casa de 8% a 9,5% ao ano. Que é um índice muito bom, né, se tratar de um carro que é da categoria de SUVs. E ele é bem equipado. E o conjunto motriz aqui, que temos debaixo do capô, é o motor 1.6 flex com 122 cavalos e 16,4 kgfm com etanol. E 115 cavalos e 15,5 kgfm com a gasolina. O seu consumo, seguindo em metro, na cidade com etanol, é de 7,2 km por litro. E na estrada, é de 8,2 km por litro. Já a gasolina, melhora um pouco. Na cidade, ele faz 8,9 km por litro. E na estrada, ele faz 11,9 km por litro. É isso, o motor já acompanha a linha da Citroën há alguns anos, né. Ele já é um motor bem resolvido, né, bem sólido na gama. Ele tem duplo comando de válvulas, com variador de fase, somente da admissão. Não temos na exaustão. E a sua injeção, ela é do tipo tradicional, multiponto. Aliado a um câmbio de 4 velocidades, com conversor de torque. Que tá, tá empurrando muito bem os 1.328 kg. Então, ele fica na casa, num fator de peso potência, de 10,890 kgfm. Então, assim, quando você dá um kickdown e pisa, então ele dá um segundo e meio, eleva a rotação e vai crescendo. Vai desenvolvendo, chegando a 6.000 para trocar de marcha, né. Então, assim, esse câmbio 4 marchas até me surpreendeu um pouco. Porque quando eu peguei ele para testar, eu falei, poxa, hoje em dia, né, câmbios tudo com 6, 8, 9 velocidades. Então, o carro 2017 com 4 marchas, eu fiquei assim com o pé atrás. Mas esse câmbio aqui, na versão desde 2016, ele sofreu um reajuste, né, uma reprogramação. Então, ele ficou 5% mais longas marchas. E também recebeu o modo Eco Mode. Que segundo a Citroën, ele fica 5% também mais econômico. E, assim, dizer que precisa de mais marcha, ó, se tivesse, seria legal. Mas eu posso garantir que as 4 marchas, aliada a todo esse conjunto, então nós temos aí 1.328 kgfm, é um carro leve. O motor 1.6, com boa litragem ali de potência, né. Então, nós temos ali 122 cvm. Que, olha, tudo isso junto funciona bem. Então, esse câmbio de 4 marchas dá bem conta do recado, é bem aceitável, sim. Então, ele vai roncar alto só o que tu pisar mesmo. Senão, ele vai deslanchar e vai desenvolver velocidade numa boa. A direção aqui do Aircross, ela é com assistência elétrica, indexada na velocidade. Então, em parado, em manobras, ela é extremamente leve. E na rodovia, desenvolvendo velocidade, ela vai ficando mais firme, mais centrada, deixando o carro bem na mão. A suspensão, ela é do tipo independente, Mark Pearson na frente, e eixo de torção atrás. Então, aqui, ó, eu tô a... vamos baixar um pouquinho a velocidade. Vou deixar aqui a 70 km por hora. Vamos testar aqui a suspensão, vamos lá? Ó! Ó! É, dá pra perceber bem. A suspensão aqui do Aircross é bem molenga mesmo. Ela inclina bastante a carroceria, tá? E ela tem um pouquinho de memória. Então, quando você dá um golpe no volante da esquerda pra direita, ainda ele tá entrando no laço. Então, ele dá um loopingzinho, assim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas ela tem boa altura do chão. Então, é realmente pra absorver impacto. Pra você andar numa boa, em estrada ruim, e até mesmo num trecho rural. Num rural leve. De repente, você vai, no final de semana, num pesque-pague, num trecho rural. Com esses pneus Scorpion, que ele tem uma borracha bem forte. Não vai cortar, não. E você vai andar com o carro bem tranquilo. Numa boa mesmo. E o quesito prazer em rodar e conforto, né? Então, dá pra se dizer que o Aircross, ele é uma tocada diferente dos outros carros. É bem curioso isso. Então, eu percebo que, além do H dele ser mais elevado, né? Os pedais ali de acelerador e freio, não é como dos outros SUVs, que você empurra, né? Quase que na horizontal, dá pra se dizer assim, né? Ele faz um ângulo bem de horizontal. Aqui não. O teu pé fica apoiado no acelerador por cima. Então, você acelera pra baixo. E freia pra baixo também. Então, é curioso isso. Parece aquelas tocadas de minivan, né? Pra vocês entenderem melhor. A área em vidraçada é um espetáculo. Então, essa dupla coluna aqui na frente, que eleva aqui o vidro, né? Dá um ângulo de 45 graus. Então, você tem o para-brisa bem alto. E angulado, 45 graus aqui, também dá pra se dizer, né? A extensão do para-brisa, que te dá uma visão bem panorâmica, realmente. Então, te traz poucos pontos cegos. Realmente, é muito bom. E o conforto, bem-estar e ergonomia, muito bom. Então, aqui, a direção tem regulagem de altura e profundidade. Tu fica muito bem acomodado. É fácil você se ajustar, né? Então, o ângulo aqui de condução se ajusta a qualquer tamanho de pessoa. E ele fica nessa tocada. Esse carro aqui, ele é um sucesso, né? Pro público feminino. Porque ele é um carro... A Citroën, né? Por ser francesa, ela tem essa tradição de fazer carros com... Chique, dá pra se dizer assim. São requintes que traz um ar de sofisticação pro carro. Então, o carro é todo muito bem acabado e bem diferente, né? Vocês podem ver aqui o acabamento. O externo do carro, as mulheres adoram ele. Gostam mesmo. Que ele traz uma presença, aquela frente, aquela grade. Realmente, o carro, dá pra se dizer que tem muito estilo. Foi! Bem, chegamos ao final de mais um quadro, testamos. Onde o carro da vez foi o Citroën Aircross, ano 2017, na versão top de linha, né? A Shine. Então, esse carro aqui me chamou bem a atenção. Então, foi um teste bem bacana. E o que mais se resume nesse carro aqui, eu diria, é o prazer a bordo. Então, o conforto ao dirigir. Então, ele tem um H bem elevado. Essa questão dos pedais que eu comentei, que você pisa neles, não empurra. É bem curioso. Dá uma tocada até de minivan. É curioso isso. É uma dinâmica bem diferente. E aqui na cidade, com esse motor 1.6 litros, aliado a esse câmbio de 4 velocidades, é tranquilo. Não vai te faltar carro em momento algum, não. Na rodovia, de repente, o 4 marchas, de repente, você precisa de um pouco mais. Mas, você entendendo o tempo dele, respeitando, você vai. Vai viajar numa boa e com economia de combustível. O carro tem uma boa tocada, realmente. A ergonomia aqui chama mais atenção aqui. E ele também é um sucesso, né? No público feminino, que ele é um carro bem charmoso, estiloso, né? Ele chama atenção pra onde passa. Realmente, ele é diferenciado. Então, fica a dica, né? Se você tá procurando um SUV diferenciado, com uma proposta aventureira, tá aqui, Citroën Aircross Shine, topo de linha. Eu quero agradecer a funcionária Alto Oeste Ford, aqui do Foz do Iguaçu, no Paraná, que nos cedeu esse exemplar, que é do seu estoque de seminovos, que é a funcionária Ford. Mas, na linha seminovos, ela é multimarcas, comercializa carros de todas as marcas. E nos cedeu esse exemplar que está no seu estoque. Tá ok? E, como de praxe, abraço à semana. Hoje, vai para a Kellen Pereira, Gilberto Severino e Lázaro Franco. Inclusive, os três vêm cooperando com o canal, sempre deixando seus comentários ricos em detalhes, ajudando, né, as indecisões de quem tá procurando um carro. Vem somando, realmente ajudando o canal a crescer. Tá ok? Então, querendo comprar, vender ou trocar de carro, acesse o nosso portal, obusca.com.br, que há 16 anos vem unindo compradores e vendedores. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. E nos acompanhe nas redes sociais, que todo final de semana tem vídeo novo pra você. Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau!